A Bíblia, sete minutos por dia, dia 343, capítulo 28, continuação Nessa época o rei Acás enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os Edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros e os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Betisemes, Aijalom e Gederote, bem como Socó, Timna e Ginzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglate Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acás apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que ajudem a mim também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e regueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Capítulo 29 Ezequias e a Purificação do Templo Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do Templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o Templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis. Fizeram que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram o holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém e ele fez deles objetos de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e os servirem para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então, estes levitas puseram-se a trabalhar, dentre os seus descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dentre os descendentes de Merari, Kis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Gealeel. Dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dentre os descendentes de Elisafã, Simri e Geuel. Dentre os descendentes de Azaf, Zacarias e Metanias. Dentre os descendentes de Emã, Geuel e Simei. Dentre os descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido o consagrado, os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado em obediência a palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. E os levitas as levaram para o vale de Cedrón. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês e no oitavo dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais oito dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no décimo sexto dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acás, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Inscreva-se no canal para escutar o dia 344.